Agora é isso. Direto da tribuna. Iniciamos hoje, no Legislativo, as ações em plenário. Agora, eu sei que todos vocês, ou a maioria de vocês, conhecem um pouco da minha história, mas eu gostaria aqui de relatar um pouco a minha trajetória. Eu sou dentista há 41 anos, fiz o segundo grau em Caxias do Sul, lembro que trabalhei no Manhabosco, fiz o primeiro ano do segundo grau no São Carlos e os dois últimos anos no Cristóvão, e fiz faculdade de odontologia em Santa Maria. Formado, fui morar em Maximiliano de Almeida, município pequeno, exerci minha profissão por 17 anos naquele município, fui vice-prefeito e, em 1995, fui chamado por familiares e tive o prazer de voltar a residir em Caxias do Sul. Essa cidade maravilhosa que me acolheu de braços abertos. Trabalhei na Odonto Clínica, como sejam dentista, na Randon, por 21 anos, tenho o meu consultório particular, eu, minha mulher e minha filha. Fui CC no IPAM como coordenador odontológico de 2005 a 2012. Sou conselheiro do CRO, tenho ido à Brasília por muitas e muitas vezes, defendendo a classe, defendendo a odontologia, que, como todas as profissões, passa por momentos difíceis. Juntamente no Congresso Nacional, lutamos por muitos pleitos. Concorri, chegando a Caxias, politicamente falando, fui presidente do Progressista, Partido Progressista, em 2001 e 2002. Hoje o Bortola representa aquele maravilhoso partido. Concorri à deputagem estadual em 2002, 90 dias de campanha, sem preparo, sem nada. Fiz 8.600 votos. Houve desentendimento no partido, fui para o PTB a convite do Adiló, do Zoraio, do A Época. Em 2016, concorri a vereador, fiz 1.565 votos. E naquela eleição, mais uma vez, eu não me preparei e fiz uma votação expressiva. E naquele momento, eu decidi que, em 2020, eu iria concorrer novamente. Aí me preparei, montei uma equipe organizada, fiz um trabalho mais consistente e, felizmente, fiz 1.862 votos. Quero, nesse momento, me dirigir à população de Caxias do Sul. Essa população que me recebeu de braços abertos e confiou em mim esse mandato de vereador. Quero retribuir com honestidade, com trabalho e com muita dedicação essa confiança em mim depositada. Quero dizer também que o meu gabinete é o nosso gabinete e convido a todos que venham nos visitar, que eu, com certeza, o meu objetivo é fazer com que os pleitos da comunidade sejam atendidos de uma forma mais rápida possível. Caros colegas vereadores, nós tivemos, há poucos dias, uma sessão extraordinária, várias sessões extraordinárias. E não se pode negar que, durante o primeiro mês de mandato, já pode se sentir no nosso prefeito Adiló e na Paula o interesse de transparência, o interesse, claro, de lutar em defesa da comunidade. Nós tivemos muitos assuntos polêmicos, impopulares, e que nós tivemos que enfrentar, e vocês foram, juntamente comigo, responsáveis por isso. Vocês tiveram participação decisiva nisso. Enfrentar e discutir o transporte coletivo, com certeza, é impopular. Porque, diante da crise, não só em Caxias, como no Brasil, o transporte coletivo é um dos mais atingidos. E enfrentar esse desafio, e o prefeito está enfrentando, tentando tomar algumas medidas impopulares, e que dói na alma de qualquer vereador, na minha alma dói, tenho certeza que é de vocês também, tirar os direitos, tirar os privilégios das pessoas mais necessitadas. Mas a isenção que o prefeito está propondo, do DSQN, da taxa de administração, e, enfim, outras isenções, elas têm um único objetivo, é proporcionar às pessoas que trabalham uma passagem de um valor menor. A pandemia complicou muito isso. Outra medida que foi muito discutida foi a verba, o financiamento que o governo conseguiu através da Caixa Econômica Federal, que se ele não fizesse um projeto para readequar esses valores, nós não teríamos a oportunidade de ter esse dinheiro em caixa. E nós aqui, com responsabilidade, com a participação de todos vocês, aprovamos o financiamento direcionado à compra de máquinas, etc. Mas não esquecendo o compromisso que a vereadora Gladys nos intimou, e todos os vereadores com certeza, de que aquelas obras, aquelas escolas tivessem continuidade. E o prefeito Adiló e a Paula assumiram esse compromisso, de que não faltará verba para que essas obras sejam concluídas. Entre outras medidas impopulares. Mas a ideia e a convicção do prefeito é fazer o melhor. Parabenizo o prefeito e concordo com a vereadora Denise, que nós temos que nos preocupar com a vacina. Chegou hoje em Caxias mais 18 mil vacinas para a região, 8 mil 690 para Caxias. São muito poucas doses, nós precisamos muito mais. Eu entendo que a secretária Daniele, da Saúde, está fazendo um excelente trabalho de logística, mas é preciso fazer muito mais. A população clama por uma solução, a população clama pela imunização, e, consequentemente, voltar às atividades, que é o que nós precisamos, por quê? Temos que preservar a vida, mas temos que dar condições que as pessoas voltem ao trabalho. Para encerrar, quero dizer a vocês, outra medida importante do prefeito Adiló é estender os horários das UBSs. Eu, que sou da área da saúde, que tenho contato permanente com os funcionários dentistas que trabalharam no UBSs, é incrível a demanda, a necessidade de atendimento em todos os sentidos. E o exemplo é o bairro Cruzeiro, que foi estendido o horário das 7h30, ao invés de ser 7h30 às 16h30, até às 21h30. Então, esse pensamento vai ser, com certeza, estendido para todas as UBSs de Caxias do Sul. E é uma medida que eu aprovo, aplaudo, porque atende uma das primeiras necessidades, que é a saúde. Então, quero encerrar, dizer a todos vocês, que, além do respeito, que a gente tenha uma reação democrática e amiga aqui no Legislativo. E eu, como líder do governo, vou ser um interlocutor, que estará sempre à disposição de vocês, no sentido de que haja uma harmonia. E o Adiló, hoje, disse muito bem aqui, e tem dito sempre que ele vai valorizar, está valorizando o Poder Legislativo. Então, eu, como líder do governo, me prontifico, me coloco à disposição para ser um elo de ligação e união entre esta Casa e o nosso governo. Um grande abraço, sucesso na nossa caminhada e que a gente realmente consiga fazer um trabalho em prol da sociedade. Muito obrigado.